A menina de 11 anos conversava pelo MSN, supostamente com outra garota que era conhecida de outras colegas. Foi na sexta-feira. No meio do bate-papo, o rumo da conversa mudou de agradável para ameaçador. A menina se emociona ao lembrar. Eu primeiro quero que você ligue o bicam. Aí ela falou assim, ó, eu não quero ser imaginada, eu quero que você só me mostre o que eu te pedi e eu vou te deixar em paz. A garota ainda comentou que outras coleguinhas de escola foram ameaçadas e acabaram cedendo. Ao saber do que aconteceu, o pai procurou duas delegacias. A de proteção à criança e ao adolescente, a DPCA, e a de crimes eletrônicos. Mas disse que em nenhuma das duas conseguiu ajuda. Me senti impotente, na verdade, nas mãos das gangues de crimes eletrônicos. A minha filha resistiu devido à educação e à orientação que a gente dá para ela. Mas e as outras? Então fica a pergunta, como é que os pais podem proteger os filhos que estão em casa, no conforto do lar, em segurança, se a ameaça vem deste aparelho que está conectado à internet? Quem vai orientar a gente, quem vai responder essa pergunta, é o psicanalista Sérgio, que vai dizer para a gente, num caso como esse, de um pai que está desesperado, se sentindo impotente, o que ele pode fazer? Porque sentar com os filhos e conversar, dialogar, franca e abertamente, faz toda a diferença. Mostrando os riscos do computador e desse avanço maluco da internet, que a gente não tem como frear e não vai conseguir. Mas os filhos podem estar e devem estar orientados pelos pais, porque os pais amam. E o amor também pressupõe gastar tempo com os filhos, dentro de casa, orientando, mostrando o que o computador é capaz de fazer de benefício, ou trazer de benefício para a pessoa, ou também de malefício. E o amor também pressupõe gastar tempo com os filhos, dentro de casa, ou também de malefício. E o amor também pressupõe gastar tempo com os filhos, dentro de casa, ou também de malefício.